Eu lembro que quando me deixou, eu bebi por você O coração tava sofrendo, não parava de doer Eu me humilhei do mar, correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena, quem não vale é você E agora que eu superei, se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar, dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo, sua amiga cuidou por você Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo, sua amiga cuidou por você E agora que eu superei, se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar, dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo, sua amiga cuidou por você Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo, sua amiga cuidou por você